Música 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 como para uma jovem 15 anos, é a mesma que quando ela era 25 ou 27 anos. Então, eu só evoluí com meu âge, simplesmente. Eu sou chanteur mexicano, eu não me conheço muito, mas a pessoa que tem mais que eu acho que é o próximo mexicano, eu acho que é o próximo. Tchau!